A CIDADE NO BRASIL O quê? Não estou te ouvindo. Ah, tá. Está atrasada, hein? É bom ver você também, Fred Wyman. E você está um pouco... desarrumada... por um casamento. Diferente de você. Tô feliz que você tá com seus óculos escuros, porque eu vou me trocar no avião. Ai, Fred. Ai, Fred. Um rum com gengibre resolve isso. Pois é. Eu vi que trouxe... o combustível de foguete do Solomon. É. O melhor rum da ilha. É, eu sei. Mas não se empolga. Tudo isso tem que chegar no casamento, Fred. Eu sei que a Pascale não brinca. É. Obrigada por aturar todo aquele abuso. E obrigada pela carona. Está salvando a minha vida. Não ache que é especial. Você não é a única passageira. Não tem nenhum VIP nessa viagem. Tá bom. Wyman, já consertou a escotilha? Bom... Você pode consertar a hora que quiser. Fugiu sem se despedir de novo. Legal. Merda. Sejam gentis. Ele já é um senhor. É isso aí. Aqui é o capitão dando boas-vindas ao voo Wyman 227. Nosso voo será de aproximadamente 99 minutos. Nada além do oceano no caminho. Agora... Vai ficar barulhento aqui. Então... Coloquem os podes, caso queiram. Bateram um papo íntimo. Ah... Tá. Aí, Fred. Depois do casamento, quer dar uma olhada naquele Recife perto de Rodrigues? Com certeza. Devia ir também naquele lugar que... Corre e responda. Aqui é o WA 227, pedindo permissão pra decolar. Na escuta 227. Fred, como você está? Estou ansioso pra comer um bom churrasco e tomar pina colada. Vamos te ver no casamento? Ah, quem me der, amigo. Mas o dever me chama. Aproveita. 227 tem permissão pra decolar. Vamos lá. Revista Dives Mozambique OK Transcrição e Legendas Pedro Negri